Aí pessoal, mais um lançamento do Derrute, agora na edição de março. Confiram conosco, banda Tremelon de São Bento do Sul, conta na nossa capa. O ano novo para os brasileiros e para os alemães. O brasileiro começa o ano, é em março. Também vejam quais foram os vídeos lançados no nosso canal do YouTube. A Lizzy fez uma coluna especialmente falando da língua alemã. Também confiram um texto do Leonardo Pinsky, falando da sua experiência de morar na Franconia, já que ele é brasileiro. E vejam a ironia dos ingleses do Mount Paiton, que na década de 70 falavam dos alemães. Também vejam a coluna do William Höser, lá de Não Me Toque. O nosso colega, ela da ION, dá um depoimento sobre como é planejar o curso de danças alemãs. Veja a agenda dos grupos de dança, veja também a coluna da Tanzfest, falando sobre decoração do salão de festa. E no turismo, Suchspitze, o ponto mais alto da Alemanha. Está gostando dos nossos materiais? Dá uma curtida aqui no Facebook, se inscreve no nosso canal no YouTube e também confira todas as nossas edições lá no issu.com.br